Né, Baldasso? Também tu precisa dar... Não adianta ter a característica e não ter a bola, não. Mas ele joga a bola. É que parece que ele foi mal na pré-temporada, mas... O Filipão dá muito valor pra isso, né? O Alain Ruiz saiu de um grenalto com o treinamento da semana, lembra? Mas só tem um detalhe, aí eu não vou condenar o Filipão, né? É, claro que não, cara. Você tem um garoto e o garoto tem a chance de mostrar serviço. Até porque a vaga tá aberta aí, tá? Não, o time tá aberto em quase todas as situações. Você tá fazendo uma pré-temporada, você tem a possibilidade de apresentar algo que lhe garanta uma presença no time? Essa sonoplastia e esses gestos do Ribeiro, eu vou te dizer uma coisa, né? Cara, o Ribeiro tá precisando de férias, Ribeiro, né? Eu vou dizer uma coisa, cara. A gente tá precisando de férias, né, Ribeiro? Tu vai tirar férias, né? Não, não, não. Tem uma coisa que eu vou dizer agora pra ti que vai mudar a minha vida. É mesmo? Pra me deixar mais relaxado, mais jovem. Ah, eu espero que isso aconteça. Então, só completando... Aliás, tentaria completar se eu tivesse me recordado aquilo que estava falando. A decisão do Ribeiro Neto, não me lembrei. Aí o jogador fez a pré-temporada e não correspondeu. Então, eu acho que, pô, na hora que você tem que apresentar algo que lhe permita um aproveitamento, ele não ajuda e fica difícil. Roberta Gabar. O Lucas Duarte. Barcos na reserva, não. O Thiago Limeira, mil vezes o Barcos do que o Moreno e o Leonardo. Jogador que se conforma com a reserva, não serve para o meu time. Vem pra cá, Ribeiro Neto. Ai, 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 ai. Olha aqui, rapaz. Agora vai ficar com inveja, tá? Boa, boa. Eu tenho muita ideia, gente. Minha e do Balbal. Audazzo, conta uma novidade para os nossos telespectadores. Eu comprei ontem, é o primeiro que eu passei no meu teste de moto, eu agora estou habilitado a dirigir moto. E comprei ontem uma NXR Bross, que é uma moto maravilhosa da Honda. E o capacete conseguiu encontrar? O capacete, ele tranca a circulação da minha cabeça, mas ele serviu. Tchau, tinha uma propaganda que falava num pouquinho, nesse caso. E o seguinte, olha aqui, eu com uma Honda, além de ficar mais bonito, mais jovem, mais pegável, tudo isso vira um verdadeiro Richard King dos Pampas, entendeu? Ano novo, vida nova e não adianta ficar aí reclamando do passado. O ano começou e está na hora de você melhorar de vida e realizar seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora. Veja como é simples realizar o seu sonho. Com o consórcio Honda, é muito fácil e barato comprar a sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso. Olha só, CG150 Titan ESD, a partir de R$ 161,00 mensais. Essa aqui é a minha cara, é nessa que eu vou. CB300R, a partir de apenas R$ 251,00 mensais. E tem mais vantagens. Fazendo o seu consórcio Honda, este mês, você ganha na hora uma camiseta igual a esta aqui, que eu fico cada vez mais bonito quando eu estou com ela. É impressionante. Olha aqui, é muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não se arrisque comprando aí de qualquer um. Qualquer um e olha, invista o seu dinheiro com segurança. É uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega, olha só, mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima vai ser a sua. Vai ser. Vá correr numa concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda, porque eu estou nessa. O Baldasso também. E Danielzinho, se tu quer melhorar, vem nessa, meu bruxo. Tá bom, mano. Barcos China, né, Paulinho? Ontem eu recebi uma informação, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque não é informação confirmada, mas é aqueles bastidores que vão surgindo de que o Barcos poderia ser negociado para o futebol chinês. E aí, casualmente, ontem o Barcos começa o treino na reserva. Claro que tem a ver com a questão técnica, né, de característica, mas daqui a pouco, como o Grêmio está com dois centroavantes, renomados, para colocar um dos dois no banco, é complicado. Com altos salários, naturalmente, se viesse uma proposta para um dos dois, o Grêmio acabaria negociando. E o Barcos foi questionado sobre isso, se ele jogaria no futebol chinês, ele que já teve passagens pelo futebol chinês, e se ele cogita deixar o clube nesse momento. Vamos ouvir o Barcos. Barcos, você cogita deixar o clube caso receba uma proposta, e eu queria saber se você jogaria no futebol chinês. Olha... Não teve proposta. Como falei, eu não tenho vontade de sair do clube. Ser suplente, ser titular, se vai ver o dia a dia, trabalhando, eu acho que tenho possibilidade de tanto jogar como não jogar, então, estou exposto sempre a isso, eu acho que todos estamos, mas eu estou para trabalhar e para sumar no Grêmio. Mas jogaria no futebol chinês? Eu já joguei no 2008, 2009, já jogo um ano, mas não posso falar que não, porque não sei, né, se me trai proposta aqui, eu te falo. Mas hoje estou no Grêmio e ainda tenho um ano de contrato, que pelo menos um ano mais vou estar aqui. Curiosa a reação do Barcos, a gente quase nunca vê ele sorrir. Tipo assim, mas já? E ele foi pego de surpresa, né? A Roberta fez a pergunta e meio que assim, pô, mas já? Tipo, já vazou, né? Mas ele confirmou que não tem proposta. Não tem proposta. Ah, e o cara que é conhecido lá, né? Que já atuou, então... Isso, jogou no Xander. O Ribeiro vive dizendo que o Grêmio abriria a mão de qualquer jogador por conta de qualquer proposta. Nesse caso, por ter os dois centroavantes, o Grêmio não faria força para segurar. E o futebol chinês não paga pouco. Exatamente. Só tem um detalhe, só tem um detalhe. Tem um centroavante que vai, que permite a possibilidade de uma assinatura de pré-contrato na metade do ano. Que é o Moreno. Que é o Marcelo Moreno. Ah, é verdade. Aí você negocia o Barcos e fica com o Moreno que pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Pois é. Não sei. A não ser que tu renove o contrato com o Moreno. Ah, mas o Moreno fica até o final do ano, mesmo assinando o pré-contrato, ele fica até o final do ano. Não, tudo bem, mas se ele não tiver interesse. Bom. Então, eu acho que o Grêmio tem que evitar correr esse risco. Muito bem, Roberta. Bom, Fabinho, Barcos, fica por favor. A Luana, precisamos de ti em 2015. E a Carolina, tô achando que Barcos tá largando a barca, hein? Bom, isso a gente só vai saber depois. Barcos, Barca. Ah, que legal. Olha só, ontem jogaço, né? Pela pré-libertadores. Gol da vitória, a gente mostra agora. A hora do Boca sobre o Vélez, clássico argentino. No jogo de desempenho, pela última vaga, né? Na fase de grupos da Libertadores da América. E um gol foi um verdadeiro colasso, né? Porque foi marcado pelo colasso. Ha, ha, ha. Que colasso. Colasso e o centro. Boa, que boa. E o colasso, goooool. E o colasso, dale, grita a gente, um bom passo. Explota a gente de Boca aqui em Elmirela. Se levanta a gente, se vê e diz que com este resultado se mete decididamente na fase de grupos da Libertadores. O colasso diz que Boca 1, dele 0 aos 34 minutos do primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo, o Juan Román Riquelme, já como ex-jogador, estava presente nas tribunas lá assistindo o jogo. Com essa vitória, o Boca foi então para a fase de grupos. O Estudiantes daí entra na pré-Libertadores e o Vélez está fora da Libertadores. Ruim, mas o que importa de verdade é que o Boca está na Libertadores. O Boca e o Estudiantes na pré-Libertadores podendo... Aliás, que Libertadores, hein? É, esquentadíssima, né? Que Libertadores, meu amigo. É verdade. Que golaço, né, gente? Nossa Senhora. Eu vi o jogo, o Boca foi superior a partida inteira. O Vélez até chegou a dar uma bola na trave no finalzinho do primeiro tempo também. Mas o Boca foi superior. E o resultado, magrinho, até clássico. Mas o time do Boca é bem mais ou menos, tá? É, não tem grandes coisas. Não tem grandes coisas. Futebol argentino em si, né? É, não. Os times brasileiros que estão na Libertadores, me parece que todos são melhores que o Boca. Mas é camisa, né? Ah, aí é outra coisa. Tem uma camisa. É camisa. Sabe o que eu me lembro? Isso me traz lembranças da minha infância. Que eu subia... O Estádio Olímpico não era coberto ainda, antes do Monumental. E o Boca veio jogar com o Grêmio aqui. Tu ia muito no Olímpico quando era criança? Bastante. E a gente via em cima... Aqui, subindo, tem uns colomínios aqui, perto do Olímpico. Tem uma subidinha. Nós ficávamos no morro ali. Sim. E um monte de gente... Enxergava tudo. O pessoal se concentrava ali. Não tinha grana pra comprar ingresso, entendeu? Então a gente via em jogo dali... É... Eram bons tempos, viu, cara? Até naquela época que tu assistia futebol, né, Vitor? Olha, que legal. Cara, e a vida era tão... Complementando a informação, o grupo do Boca tem o Zamora, da Venezuela, o Montevideo Anderes, do Uruguai, e aí ou um chileno, que é o palestino, ou o nacional do Uruguai. Ou seja, o Boca vai passar. Possivelmente o nacional. Zamora, Montevideo Anderes, e nacional ou palestino. E o Estudiantes enfrenta o Independiente Del Valle do Equador. E com o segundo jogo na Argentina, deve passar o Estudiantes da Pré-Libertadores. João Batista Filho, de volta na Central Band do Esporte. Chico, o Corinthians está renovando o contrato dele com a Caixa Econômica Federal. E segundo as informações que nós temos, eles devem ganhar, receber por temporada, o mesmo valor do acordo anterior. 30 milhões de reais por ano. Vale destacar que a dupla Grenal tem o patrocinador Master na camisa e não chega a 15 milhões de reais este valor. O Corinthians já ganhou uma grande bolada da televisão, agora também vai receber da Caixa Econômica Federal, que patrocina a sua camisa, Chico. É, e o Palmeiras também fechou um baita acordo lá. 23 milhões por temporada em dois anos, né? Um esse ano e outro ano que vem. Paulo Bogado, 4h15, Brasil Urgente. É, Brasil Urgente, destacando aí um assalto que aconteceu ontem, às 6 horas da tarde, no bairro Floresta, na rua São Carlos. Um jovem chega e você vê dois bandidos, inclusive um haitiano, assaltaram. Entraram no prédio com o jovem, estava a mãe no apartamento e levaram tudo. Não tem mais dia, não tem mais local, não tem mais hora. Todos os dias esses bandidos continuam assaltando e você vai ver os detalhes. Daqui a pouquinho, Chico Garcia, às 4h15 da tarde, de dia, a pessoa chega para entrar no edifício e é assaltado. 4h15 da tarde, a gente já volta com os donos da bola. Até já. 4h15 da tarde, a gente já volta com os donos da bola.